O que é isso? É 41, né, então? É, olha o Cruzeiro, vai batar aqui na grande área, batalha! Olha o Gêneson! Gol do Gêneson! Cruzeiro! Cruzeiro cabuloso! Cruzeiro cabuloso! Num cruzamento espetacular na grande área, a cabeçada, o chute, é lá de quem que é, mas não interessa! Gêneson contra, Guilherme! Gêneson, Gêneson, o Cruzeiro... Falta já cobrada a bola pra área, veio de um desvio pro gol! Gol! Cruzeiro manda a bola pro gol! De cabeça manda pro próprio gol, Gêneson! É gol contra no clássico! Cruzamento do Willian! O Gêneson meteu um peixinho na bola, e o peixe foi morrer na rede! Peixão, olha lá o Cruzeiro descendo na direita, cruzamento na boca do gol! Gêneson contra Caixa! Caixa, Caixa, Caixa! Gol! Gol! Dono Jêneson! O Gêneson contra o S4! 3 e 5 minutos da etapa com o Flamengo, tá? Gêmeos encontra quando o Willian que participou muito no jogo com a armada direita. A renda e o maior público do Galo jogando na casa nova. Registrado, tá aí no clássico, lançamento pra grande era Gêmeos encontra na noite. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! PARMANTINELES CRUZEIRO! GOOOOOOOL! Gol contra do Jimerson, 41 minutos do segundo tempo na NMRB. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Contra, gol contra! GOOOOOOOL! Contra no cruzamento da direita! Agora bateu no jogador do Atlético! GEMERSON! GEMERSON! Que entrou no segundo tempo no chute da direita! Bateu nele! E o goleiro foi na bola, mas não encontrou a bola! 1 a 0 para o Cruzeiro! Agora é o Cruzeiro numa bola parada! Quero ver galera! Vem pra cá, deixa o like! Atenção! Olha a bola! Falta pro Cruzeiro! GOOOOOOOL! 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 É da Raposa! É do Cruzeiro! É do Cruzeiro na Arena MRB! Lance rápido, falta cobrada, é gol da Raposa Olha o gol lá dentro Gol 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 do cabuloso Do Cruzeiro Da Raposa Ela vai pro fundo do gol O Cruzeiro abre o placar no Clássico Volta pro Cruzeiro Cobrou rápido, na direita, o Willian, levantamento, gol contra Olha o gol contra, olha o gol contra Olha o gol contra Olha o gol contra Gerou Gol Do Cruzeiro Gemerson Gemerson Ele entrou pra entregar Bola no fundo do barbante O gol contra o Cruzeiro Um cabuloso sai na frente Tipo Cruzeiro Deixando de ganhar dois Olha o Cruzeiro chega na cabeça Gol do Cruzeiro Gol contra Gol do Gemerson Parabéns Felipão Tomara que a torcida grite fora Felipão Putz Ah, por isso Ridículo Ridículo E outra coisa Eu falo É seu limitar De novo na arpa Quem subiu de cabeça Olha o gol contra o Cruzeiro Cabuloso Cabuloso Gol do Gemerson Goal 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 É do Cruzeiro Um gol contra o Cruzamento Pela frente e direita Meu Deus do céu Um cruzamento Um cruzamento se vai ser desse jeito Vai!